O que é que você vai ver isso aqui? Vamos pesar, meu amor Vai pesar Olha o chorinho dele, que lindo O que é que eu faço? O que é que eu faço? Peraí 2,820 2,820 E o erro Olha que beijo Pronto 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 Peraí 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 Esse é o melhor Isso não vai passar em branco não Esse não vai passar em branco não Não vai passar em branco não Não vai passar em branco não Esse é o segundo passo que ele faz Que benção, caralho A benção Essa dá em segurar